Olá, na nossa aula de hoje falaremos acerca de bobina elétrica e indutores. Bobina elétrica, também conhecida como indutor, é um dispositivo capaz de armazenar a energia em forma de campo eletromagnético quando houver uma tensão em corrente alternada passando em seus terminais. Assim, uma bobina consiste em nada mais que em espiras de ferro em torno de um núcleo. Eu tenho aqui o exemplo dessas bobinas e a primeira bobina, desse lado aqui, chamamos de bobina terodial e tem um núcleo de ferrite. O mesmo com essa bobina e essa aqui, tem o mesmo núcleo, o núcleo de ferrite e tem a mesma função que outras bobinas. Temos também a bobina com o núcleo de ar, que é essa bobina aqui. O núcleo de ar, porque não tem nada lá dentro, assim como conseguem ver na imagem, chama-se bobina a núcleo de ar. Outro exemplo de bobina de ar é essa aqui, que trabalha em placas de alta tensão. Temos também a bobina radical. Esta aqui é uma bobina radical, também tem um núcleo de ferrite. Esta aqui também é uma bobina radical, tem um núcleo de ferrite também. As bobinas estão dentro do seu corpo, no seu interior, mas o seu corpo já vem revestido aqui com essa camada de plástico para a proteção. A outra bobina, que normalmente vem dentro de um campo eletromagnético, é esta aqui. Falaremos um pouco mais acerca dele mais tarde. Este componente aqui é o transformador, mas também não deixa de ser uma bobina. Estas espiras, quando percorridas por uma tensão ou uma corrente elétrica alternada, têm propriedades elétricas bem interessantes, que podem ser usadas em diversos circuitos elétricos. Uma delas é de gerar um campo eletromagnético, quando há uma tensão alternada em seus terminais. O exemplo, assim como falava agora, era dessa bobina, que é um transformador. Lembram na aula que falamos acerca dos transformadores? Que temos o rolamento primário e o rolamento secundário? E também falamos que não há nenhum contato entre as duas bobinas, a bobina primária e a bobina secundária. Nesse caso, se formos a colocar uma tensão alternada na bobina primária, logo haverá uma determinada tensão na bobina secundária. Por mais que não haja uma ligação direta, sempre haverá uma tensão lá. Mas por quê? Por causa do campo eletromagnético. A bobina será percorrida por uma tensão alternada e vai se criar um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético vai induzir uma determinada tensão já inferior na segunda bobina. O outro componente é este aqui, em forma de um resistor. É claro que não é possível ver aqui um filamento, mas claro que tem algum filamento lá dentro. Este pequeno componente chama-se indutor, ou podemos chamar de bobina auxiliar. A função deste componente é a mesma que outros indutores, que vou apresentar aqui alguns exemplos mais tarde. Quero falar um pouco acerca deste aqui, que é uma bobina que geralmente fica dentro de um campo eletromagnético. Olha, quando uma bobina está dentro de um campo eletromagnético variável, induz uma tensão em seus terminais. E a partir disso, podemos fabricar geradores de energia, motores elétricos, transformadores e milhares de outras máquinas elétricas que funcionam com a indução. Por exemplo, também é o transformador, trabalha com a indução. E temos esta bobina aqui, que fica dentro dessa armadura aqui. Podemos chamar de motor ou de dínamo, ok? Já que falei há bocado, que quando uma bobina está dentro de um campo eletromagnético, ou está dentro de um ímã, vai criar ou vai gerar uma certa tensão em seus terminais, quando formos a gerar a própria bobina. O exemplo disso é o motor, o motor de energia, ou podemos chamar de gerador de energia. O motor vai gerando, por causa da gasolina, vai mover o motor e nos seus terminais vai libertar uma determinada carga, porque teremos ali dois motores. O primeiro motor tem a função de provocar a rotação do segundo motor. Repare que o segundo motor não está ligado a nada, somente há ali uma correia, ok? Que vai ligar no primeiro motor. Esse mesmo motor vai girar, por causa da gasolina ou de diesel, vai girar e vai provocar a rotação do segundo motor. E o segundo motor vai libertar uma determinada carga em seus terminais. É aí que temos a tensão alternada, ok? Um exemplo deste, eu coloquei aqui uma lâmpada, uma lâmpada LED, e eu vou girar com uma determinada força aqui a bobina. E a bobina vai libertar uma determinada carga, aqui em seus terminais. Essa pequena tensão que vai ser liberada aqui na traseira, vai fazer essa lâmpada acender. Claro que terão que prestar bastante atenção, porque o fenômeno não vai durar muito tempo, ok? Vou aqui fazer a experiência. Olha! Se me der ali, ligeiramente. Olha! Deixa aqui desligar a lâmpada. Muito bem! Vou aqui girar, olha só! Olha! É assim que é fabricado, o alternador do carro, deixa eu ligar aqui a minha luz. Eu falava aqui do alternador, que vai carregar a bateria do carro. Há um tempo atrás, eu ficava a me perguntar, mas como que uma bateria carrega dentro de uma viatura? Porque eu nunca vi ninguém carregar a bateria para mandar carregar, ok? Então, eu fui descobrindo que, na verdade, a bateria se carrega sozinho no carro. Mas, o que faz com que isso aconteça, é o próprio alternador, não é? Porque o alternador tem a função de carregar a bateria. Mas, por quê? Porque tem uma correia, que vai ligar, que vai conectar direto no motor e vai diretamente para o alternador. Quando o motor gira, vai provocar aquela rotação e, por causa da correia que está conectada, logo, o alternador também vai começar a girar. E, quando gira o alternador, vai se libertar uma determinada tensão aqui e essa tensão vai diretamente para a bateria, ok? E, quando o carro estiver andando, 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 a bateria vai se carregar, ok? Ok? Deixando esses exemplos aqui, na verdade, para que serve uma bobina dentro de um aparelho ou numa placa? Qual é a função? A função é bem simples. Mas, já que a bobina funciona em corrente alternada, também algumas placas em corrente contínua, tem a função de armazenar a corrente em seu campo, ok? Então, mas, para que serve? Por que ou para que a bobina vai armazenar essa tensão? Para livrar as perturbações na corrente. Podemos achar as bobinas em placas de laptops, principalmente em TVs e em algumas máquinas. No momento em que estiver a assistir ou acompanhar a televisão e ligar um ou outro aparelho, pode ser uma arevabadeira ou um secador de cabelo, ao ligar a máquina, ela vai girar, né? E vai criar uma certa perturbação na rede elétrica. Para que essa perturbação não interfira na imagem ou no funcionamento de um ou outro aparelho, monta-se as bobinas. Para poder livrar as perturbações, as ondas a mais na rede elétrica, vai livrar, retificando dessa forma, as impurezas na corrente elétrica. Essa é a função básica e importantíssima que as bobinas indutoras têm, ok? Para medir também com a máquina é bastante simples. Também, como queimar uma bobina dessas é bem difícil. É bem difícil, mas com tudo queima, né? Eu posso romper aqui o filamento e quando romper o filamento, haverá uma falha no aparelho. Isso vai depender da zona em que a bobina foi montada, foi projetada. Se for na fonte primária, logo na entrada da tensão, logo o aparelho vai parar de funcionar. Vai desligar, né? Ou pode romper até mesmo o fusível e vai desligar. O exemplo dessa bobina aqui, que geralmente fica em fontes de TVs, né? Temos aqui duas bobinas, né? Ou dois enrolamentos, ok? Aqui a indução, que é deste lado e deste. Assim como destes dois lados aqui. A tensão, ela vai entrar através destes dois polos, né? Entra daqui e aqui e sai a mesma tensão do outro lado, ok? Contudo, se for aquecer essa bobina, ela vai derreter. E os cabos que foram usados para fazer seu filamento, eles vão se colar. Esses cabos aqui foram protegidos com verniz. Então, esse verniz vai derreter, os cabos vão se juntar, vão se unindo. E logo vamos ter o curto. Se formos a medir com o multímetro, vamos achar o curto aqui e deste lado, ok? Logo a placa entrará em curto e haverá logo uma falha, ok? Agora vamos medir as bobinas com o multímetro digital. Mas antes mesmo de começarmos a medir, eu queria vos mostrar uma bobina indutora dentro de uma placa. Tenho aqui um exemplo destas duas bobinas, terrodeais, com núcleo de ferrite, que já foram projetadas nessa placa. Outro exemplo de indutor oscilar é este aqui, que tem um aspecto de diodo. Olha lá. Este aqui é uma bobina, ou um indutor no campo de ferrite, ou a base de ferrite. Este aqui também é um indutor com a base de ferrite. Temos aqui um outro indutor. Vou melhorar aqui o zoom. Deixa aqui levantar a placa. Parece um diodo, mas é possível ver aí que no seu corpo não tem nenhuma faixa, né? É apenas o ferrite aí, que é a base. Deixa eu ver aqui um outro, que está ao lado dos diodos, para ver bem a diferença. Deixa aqui melhorar a qualidade, ok? Certo. Este componente é bem diferente de diodos, uma vez que no seu corpo não tem lá nenhuma indicação, ok? Se for medir com o multímetro, ele vai medir curto, porque esta é a sua função, permitir a passagem direta da tensão, ok? Eu agora vou medir aqui, para medir, claro, eu terei que virar a placa, ok? Virar a placa e vou começar o teste. Aqui sei que a tensão, ela vai entrar a partir dessas duas entradas, né? Vai entrar uma tensão alternada, uma tensão AC, e logo essa tensão vai transitar para o outro lado, né? Vai passar nessa posição, ok? É nesta posição. E nunca e jamais nessa posição aqui. Se for passar assim, haverá curto nessa entrada. Logo a placa vai entrar em curto. Vai abrir o fusível, e vai impossibilitar a tensão de entrar na placa, ok? Com o multímetro, ligado, eu vou colocar na escala de continuidade, porque estou para testar uma bobina, né? A bobina tem a obrigação de permitir a passagem da corrente diretamente, ok? Eu vou testar aqui a continuidade do meu multímetro, e vou começar a medir. Medir como? Dessa forma aqui, ó. Obrigatoriamente, o multímetro deve medir aqui a continuidade. São 0,00. Do outro lado também, deve medir da mesma forma, ok? Não importa a posição, né? A posição dos cabos, né? Posso inverter, não tem nenhum problema. Não tem tensão nenhuma aqui, ok? Tá bom? E jamais deve medir assim, ok? Assim, o diodo, desculpa, a bobina deve se comportar como um circuito aberto. Não deve medir jamais, ok? Eu vou pegar aqui uma outra placa, diferente dessa. Que usa também bobinas. Tem essa placa aqui, chama-se placa de dados. É uma placa de TV, uma LG de 55 polegadas, ok? E tem também aqui as bobinas, que são essas aqui, que estão nessa região. Deixa eu melhorar aqui o zoom, ok? Essas são bobinas inductoras SMD. SMD quer dizer que é um componente bastante minúsculo. A função que tem essa bobina é a mesma função que tem uma outra, qualquer bobina, ok? Ou seja, essas bobinas grandes aqui, tem a mesma função de livrar as perturbações na rede elétrica, ok? A forma de medir também é a mesma, só aqui temos que medir por cima, porque a indução está aqui em cima. Se for a observar bem essa placa, não tem nenhuma ligação com as bobinas lá à frente. Olha só, como vem. Totalmente diferente. Essa é a placa de dados, ok? A leitura é feita aqui em cima também. Mas para medir também é bastante simples. Temos aqui a facilidade, ok? Com a facilidade, consegue ver. Eu vou colocar as sondas nessa posição. Olha ali o multímetro a pintar e indicar ali a continuidade, ok? Assim estou a testar a continuidade da bobina SMD, ok? Em essas outras bobinas, a forma de medir também é a mesma. Essa aqui é mais simples, né? Todas as bobinas, só tem apenas dois cabos aqui. Eu posso medir dessa forma, ok? Tem ali a indicação. Essa outra bobina, vamos medir, assim, ok? Está a medir, indicar a continuidade. E ao contrário, não pode medir, né? Vai se comportar como um circuito aberto. Nesse lado também, deve medir, ok? Deixa eu procurar aqui uma outra placa. Temos aqui essa placa. Também tem bobinas. Tem três bobinas aqui. Tem essa aqui, a bobina terodial. Também o núcleo é de ferite. Temos essas duas outras bobinas que o núcleo também é de ferite. A forma de medir é a mesma que outras bobinas. Se eu for a virar aqui, aqui é mais fácil de fazer a leitura, ok? É mais fácil de fazer a leitura. A bobina deve permitir a passagem direta desse ponto para este. Assim como deve permitir a passagem da tensão deste polo para este polo aqui. A outra bobina, que é esta aqui, já é um pouco o contrário, né? Deve permitir a passagem da corrente. Essa corrente que vai sustentar aqui a ponte rectificadora. Aqui a minha luz. E repare que essas duas bobinas estão em paralelo, né? Temos aqui que a tensão, ela parte desse ponto para este. E vai diretamente sustentar o outro ponto da outra bobina. Este outro ponto aqui, ela vai passar aqui pelo termistor. Termistor também é um indutor. Eu vou virar a placa para mostrar, ok? A tensão, ela parte daqui, diretamente para este polo. E vai também sustentar o outro lado da bobina. O termistor é este pequeno componente aqui, né? Este aqui. Deixa eu melhorar aqui o zoom. É um termistor. Termistor é passagem, né? Vai permitir a passagem direta de tensão. Então, não há muita diferença que estes indutores aqui, ó, estes dois indutores aqui, ok? Aqui, estes dois indutores no campo diferente. Não tem muita diferença com o termistor, ok? Se vamos medir os terminais do termistor, vão medir o curto. Que indica a passagem direta da tensão, ok? Eu vou virar aqui a placa e vou comprovar isso com a máquina, ok? A passagem da tensão é esta, ok? Vai aqui a tensão diretamente para a outra bobina, ok? Nesta outra bobina vai tirar a tensão aqui que vai alimentar a ponte retificador. Olha só. E aqui a indução, né? A tensão vai entrar diretamente, ok? No outro ponto, a tensão vai partir daqui para este lado, ok? E através do termistor vai ser derivada diretamente para o outro lado, aqui, ok? Então, vai diretamente para a bobina, que é a outra bobina. A segunda bobina. E vai tirar a tensão, a mesma tensão para a ponte retificadora, ok? Este é o funcionamento da bobina. Não há lá muita coisa para se falar das bobinas indutoras. Mas temos que ter muita consideração e muito respeito, né? Com a função da bobina. Principalmente nessas bobinas, né? Estas aqui em forma de... Com um campo diferente que geralmente vem nas fontes primárias em alta tensão. Essa zona aqui na fonte primária. Que tem o costume de queimar e perder o verniz. Quando isso acontece, vai derreter e vai criar aquele mau contato, né? Vai unir os pontos, causando assim o curto em toda a placa, ok? Tchau, 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 tchau.